Bom dia, bom dia turma, bom dia povo São nove horas da manhã Hoje dia vinte É dia de vale né Saindo vale aí pra galera aí Quem trabalha com vale Hoje é dia de vale Tamo aqui na BR Zero cinquenta Eu acho que é zero cinquenta aqui em Catalão No estado de Goiás Com a terça-feira um calor de vinte e nove graus Tamo saindo agora De Catalão Vamos Rumo a Guaratinguetá, São Paulo Fazer um descarrego Lá de De embalagem E provavelmente carregar pro sul Talvez, eu acho que pra Erechim Não sei precisamente ainda É, muda muito né Mas fica aí um bom dia pra vocês Uma boa terça-feira aí E A hora que tiver parado aí pessoal Eu vou fazer um vídeo É, eu não sei se é besteira fazer ou não Mas Às vezes alguém não sabe né Vou mexer com isso aqui ó O Teclado do rastreador Não sei, vocês acham que eu devo fazer ou não Vou fazer explicando mais ou menos do meu jeito ali Pra ficar mais prático Porque, nas empresas eles explicam muito tecnicamente Sabe, o cabra uma vez que não é de muita leitura Acaba não entendendo muita coisa Mas eu vou explicar de um jeito bem fácil de entender pra vocês ali Não sei se vocês querem que eu faça ou não Porque, eu já vi aí os parceiros aí meio se batendo com aquilo ali viu Mas eu tenho certeza Que do jeito que eu ensinar aí ó O cabra vai ficar fiadinho Vocês sabem o que pra ensinar do jeito bruto, grosso É comigo mesmo né Então eu vou fazer um vídeozinho se vocês quiserem De como operar ali o rastreador Quando você for entrar numa empresa aí Você já entra pelo menos tendo uma base De o que que é o rastreador Falar um pouco sobre ele Como funciona Essas coisas aí Beleza galera Se vocês quiserem eu vou fazer daí ó A hora que tiver parado um pouquinho de tempo Vou fazer ali pra vocês Um tutorial daquele ali do rastreador As vezes pra muitos Muitos eu devo estar falando besteira É pô, isso aí todo mundo sabe o que é Que que é esse besteira Mas Sempre tem um ou outro que não sabe né Agora mesmo o parceiro ali não sabe o que que era ali em CNH Pô, mas é normal gente Tem um monte de sigla aí no mundo inteiro Que é BNDES Não sei o que lá S, ISS, S Tem coisa que aí não sabe também o que que é Aí vai perguntar pra quem tá lá dentro do ramo Vai dar risada a gente Mas é normal Nem todo mundo sabe tudo A gente é É só É que é pra vocês verem Os tipos das perguntas As pessoas fazem pra mim aí o dia inteiro Sabe E Eu não sou Já falei pra vocês Eu não sou um cubo Eu sei o que que é Mas eu botei ali pra dar Incentivar Pra quem quando quiser perguntar alguma coisa Pergunta ali na comunidade Eu aprovo a pergunta Dependendo do que for E a galera responde Beleza galera Uma boa terça pra todo mundo aí E vou Conseguir viagem né Pegar aqui o sertãozão aí E vambora Tá bom, tá bonito Hoje tá tranquilo Tá calmo Pra viajar Estamos saindo aqui de Catalão então Goiás Parei ontem ali Já era cedo O gato ali Falou que não dava pra carregar Ontem ia carregar o incêndio Arrumei o pneu Que eu fui com o enxerguido E Estamos seguindo Viagem agora Boa terça pra todo mundo aí É Eu acho que botaram o olho Lembra do Bonézinho V8 Botaram o olho gordo nele Esquecido no restaurante Ficou lá por Brasília Pra aquele lado lá Ontem A parada do almoço Ontem Eu acho que eu botei na cadeira Porque eu não almoço de boné Pro respeito E E saí E deixo o panézinho lá Mas tem mais três aí Pra nada não Mas assim foi meu presente Mas tá bom Um abraço galera